Por que acha que isso é tão difícil de acreditar? Você viu o que aconteceu aqui? Ele teve um colapso. Isso acontece com as pessoas. Quando são fracas. Viva mais tempo. E você vai ver. A vida pode derrubar até o mais forte. Eu devinei anos a ver o desejando este momento. E você vai ver o desejando este momento. Execute a Ordem 66. Tantas trevas. Tanta maldade. Quando vai acontecer? Está acontecendo agora. Você se toprou justamente no que aconteceu. Eu te odeio! Você era o escolhido. Não temo o lado sombrio como você. Menino, você treinou. Obi-Wan, você fez o que eu pedi? Treinou o menino? Eu falhei contigo, Anakin. Eu falhei contigo. Eu deveria saber que os Jedi estavam planejando tomar o poder. Anakin! O chanceler Palpatine é maligno! Do meu ponto de vista, malignos são os Jedi! Você já não tem solução! Você achou mesmo que me derrotaria? Você falhou, mestre. Tentando. Cada di situado. Senhora osamentos são eritos. Vamos lá. Ou vamos lá. No π Đ finals de vista.